A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 300 milhões na sua mão, o que você faria? Compraria um carro com motorista. Não fique sonhando, põe a cabeça no lugar. Conceda shampoo, é claro. Jude três selos e escreva o nome de um desses produtos. No Grande Prêmio Qualidade, são 300 milhões na sua mão. Quando ela me disse que ia casar com aquele, eu achei que ele se formava um casal bem moderninho. Acertei. O meu primeiro neto veio por fax, via correio. A Modernidade do Fax Post. Mais uma dos Correios pra você. Confiança. A gente bota no Correio. O tempero arisco tem um segredo da sua receita. Nenhum outro tem a textura e o sabor do tempero arisco. Agora você já sabe, né? Você tempera e eu como. Pra comer em casa, tem que ter tempero. Gostosa. Mulher tá acompanhada, hein, cara? É mesmo, é. Sabe que você me deu uma boa ideia? Caninha 51. Uma boa ideia. Tô bonito. Tô de bique multibarba. Bique multibarba. A maneira mais perfeita e econômica de se fazer a barba. Tem coisas que parecem ser exatamente iguais. Com o café acontece isso. Mas uma marca de café não é igual a outra. Cada marca de café com o selo de pureza, a bique, tem aroma e sabor diferentes. Descubra o prazer de tomar o café que mais lhe agrada. Hum, café. Café gostoso. Café puro. Com a garantia do selo de pureza, a bique. Você decide. Meu pai foi assassinado, pai. Na verdade, ele se matou. Como é que era o nome do seu pai? Antônio Carlos de Almeida Fragoso. Um jornalista descobrindo que sua reportagem causou a morte do pai de sua noiva. Você não vai conseguir esconder isso dela a vida toda? Verdades e mentiras, com Paulo Bete e Patrícia Pilar. Nesta quarta em Você Decide. Nesta quarta em Você Decide.